E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez aqui com você e hoje pra gente falar sobre a mudança do Mercado Livre. A gente já tá sabendo dessa mudança um dia antes dela acontecer e a gente tava esperando, né, aguardando o ok por causa do NDA que a gente tem junto ao Mercado Livre pra não poder soltar antes essa notícia. Essa mudança, ela vai afetar e vai alterar duas áreas que estão em determinados momentos ligados, mas duas áreas do que acontece hoje envolvendo reputação, envolvendo as humedades. Mais uma vez, como eu sempre gosto de falar, as mudanças estão aí, elas estão atingindo toda a América Latina, então é uma mudança que veio pra ficar, pelo menos agora. Então a gente tem que buscar se adequar a tudo isso que eu vou falar agora. Quero o seu comentário, quero a sua opinião e lembre-se, coloca um comentário, cara, realmente bem escrito, bem colocado ali. Não adianta xingar, o pessoal do MED não vai ler, não adianta me xingar também, eu não sou o Mercado Livre ali dentro, não mando em todas as decisões. Eu jogo a regra do jogo há bastante tempo até, então são mais duas mudanças que vão acontecer. Vamos explicar cada uma delas. A primeira mudança que vai acontecer são nas medalhas. Hoje, quando a gente fala em ser Platinum, Gold ou Líder dentro desse escopo, eu sou o norteado por faixas de valores. Se a gente pegar os valores antigos, pra gente ser Platinum, a gente precisava. Ainda precisa, tá? Porque essas modificações não estavam ainda a partir do dia 21 de março de 2023. Então, a gente ainda precisa dessa regra atual. 200 mil reais nos últimos 60 dias, ou seja, 100 mil por mês ou 450 vendas. Quando a gente olha pra mudança atual, ela vai subir essa faixa para 296 mil reais de faturamento nos últimos 60 dias e 1.725 vendas ou mais. Então, esse é o primeiro ponto de mudança. Segundo ponto de mudança, pra ser Gold, antes a gente precisava de, e ainda precisa, né? De 80 mil reais nos últimos 60 dias, 40 mil em média mês e 150 vendas ou mais. A gente passa agora para 118 mil reais e 400 nos últimos 60 dias. Então, a gente sai aí de uma necessidade de 40 mil reais pra uma necessidade de mês 59 e 200 de faturamento. Só que a gente precisa agora de 575 vendas ou mais. E a terceira mudança envolve o líder, que antes a gente precisava, e ainda precisa, né? Até dia 21 de março. De 25 mil reais nos últimos 60 dias, média mês de 12,500 e 60 vendas ou mais. Agora, a gente vai passar pra 37 mil reais de vendas ou 230 vendas ou mais. Então, a gente sai aí de 12 mil e 500 reais de necessidade, agora pra 18 mil e 500 reais de necessidade de venda. Então, o que isso quer dizer? Vocês podem notar também que as quantidades aumentaram. Então, mais do que nunca, a gente jogar o jogo do equilíbrio do ticket médio, do ticket médio um pouco mais alto, do ticket médio mais baixo pra poder girar, ele vai ser fundamental pra que a gente mantenha esses dois status, esses dois pontos dentro de todo o nosso negócio, rodando. Então, sim, a gente vai ter que se adequar tendo produtos de giro ali dentro pra você poder manter esses dois status e manter as suas medalhas. E agora, vamos pra próxima mudança. A próxima mudança, ela envolve a reputação, corzinha do termômetro. A primeira mudança, ela já acontece no termômetro. Vai sumir a reputação verde claro. Ela não vai existir mais. A gente vai ter a reputação vermelho, laranja, amarelo, verde e líderes. Líderes têm medalha. Verdes são verdes, mas não têm medalha. Vamos às medidas agora. Se você bem sabe, a gente tá falando que hoje, na regra atual, são 3% de reclamação, 2% de cancelamento, 1% de mediação. E a gente tá falando de 15% de atraso, pra você se manter ali no verde e verde claro. Quando eu vou pra nova regra, pra você ser líderes, pra você ter a medalha, mesmo que você atinja os faturamentos e a quantidade de venda, você vai poder ter, no máximo, 1% de reclamação. Você vai poder ter, no máximo, 0,5% de mediação. Você vai poder ter, no máximo, 0,5% dos pedidos cancelados por você, pelo CERA, no caso, é que tá escrito por você aqui. E a gente vai ter, no máximo, 6% de atraso, pra ser líder. O que me preocupa aqui, e é um ponto de atenção, e esse ponto também foi relatado sempre, é que, hoje, a gente tem um número muito grande de compras que são reclamadas pelos compradores, e nós somos os culpados. Então, se você é nosso cliente, a gente já orientou isso, se você é nosso aluno, a gente já orientou isso, mais do que nunca, a gente vai ter que fazer rotinas diárias de limpeza de reputação, pedindo pra mudar reclamações que foram abertas indevidamente pro comprador, como culpa nossa. Porque 1% é um linear bem justo nesse caso, e vamos precisar continuar trazendo produtos de alto giro aí, que não dêem problema. Pra você ser verde, você vai poder ter, no máximo, 2% de reclamação. A mediação tá como zerada, aqui, assim, independente da mediação, pelo que tá aqui, diretamente. E vendas canceladas pelo vendedor, no máximo, 1,5%. Despachos em atraso, no máximo, 10%. Então, isso você se mantém verde ali dentro. Continuamos com um prazo justo ali, uma condição justa na reclamação. Cancelamento já se aproximando a regra antiga. Amarelo, então, pra você estar ali no amarelo. Se você tiver mais que 2% de reclamação, você pode ter, no máximo, 4,5% de reclamação, você estará no amarelo. No máximo, 3,5% de venda cancelada pelo vendedor, você estará no amarelo. E, despacho em atraso, no máximo, 18% em atraso, você estará no amarelo. Laranja, no máximo, 8% de reclamação. No máximo, 4% de venda cancelada pelo vendedor. No máximo, 22% de venda em atraso. Vermelho, mais do que 8% de reclamação. Mais do que 4% de cancelado. Mais do que 22% de despacho em atraso. Mediação, aqui tá um risquinho em todos. Verde, amarelo, laranja e vermelho. Então, o que isso representa? Realmente, sim, a régua subiu pra atingir as medalhas em faturamento. Mas, também, mais do que nunca, a gente precisa equilibrar volume de venda com margem. A gente precisa trazer itens que tragam volume de venda. Então, eu quero saber de você, me diz aí tudo o que você achou. E, antes da gente encerrar, a gente vai deixar os links aqui embaixo, se você estiver vendo em outra plataforma. Se liga aí que vai aparecer uma palavra que você tem que digitar pra gente poder te mandar esse conteúdo completo aqui dentro. Mas, fiquem ligados, porque você vai ter 60 dias pra se adequar a tudo isso, pra não perder a sua medalha, pra não ser punido, não perder o seu termô. Então, a gente tem uma corrida agora, até 21 de março, pra isso. E vai aparecer aí no painel de todo mundo qual seria a nossa reputação no dia 21 de março. Fechou? Um grande abraço pra você, contem com a gente, mentorados. A gente já tá preparando um formulário pra mapear todos vocês e a gente poder agir junto com todos vocês. Alunos do M120K, todas as estratégias desenvolvidas serão também trazidas pra vocês em aulas, dentro do jogo. Todas as pessoas que acompanham a gente, contem com a gente pra poder opinar e ajudar o seu negócio a crescer. Um grande abraço, valeu e até mais. Tchau, tchau, tchau.